Ele tinha conversado comigo que a oportunidade é chegar, fiquei feliz, ele está dando essa oportunidade de estar podendo voltar a jogar, no momento em que me preparei para ter essa oportunidade novamente, mas igual eu falei, a entrevista eu não vi, mas fico feliz de saber que ele falou que está podendo contar comigo também. É um jogo legal para voltar, é um jogo realmente de uma grande responsabilidade, mas estive treinando, estive me preparando, estive um bom tempo sim fora e eu fico feliz de estar tendo a oportunidade, sim, em um jogo onde vai ser um clássico, onde eu vou poder fazer o meu melhor para ajudar meus companheiros e esperamos que o Fluminense possa vencer para que a minha volta possa ser de felicidade para nós e para os tricolores.